A falta de vagas nas escolas municipais de Santa Maria e da Rede Estadual foram debatidas na reunião da Comissão de Educação, Cultura e Lazer na manhã da última quinta-feira. Durante a reunião, a comissão recebeu integrantes das centrais de matrículas que relataram aos parlamentares do colegiado sobre como é o trabalho dessas coordenações. A atribuição da centra de matrículas é gerenciar as vagas da rede pública, tanto estadual quanto municipal. E a gente estava aqui na Câmara de Vereadores agora para ver a situação das vagas, como os pais reclamam muito. Então a gente veio aqui para explicar como é que é feito o nosso trabalho lá, as vagas disponíveis e por que essas pessoas estão procurando agora. Essa dificuldade a gente encontra realmente, porque muitas vezes as famílias não querem ficar longe de casa, querem que as suas crianças fiquem próximas à casa. E nós temos alguns zoneamentos muito extensos. Então essa é uma dificuldade, mesmo que a criança esteja dentro do seu zoneamento, ela pode estar em uma escola mais distante da sua casa. Mas como nós gerenciamos apenas as vagas que vêm das escolas, às vezes a gente fica um pouquinho amarrado, porque a gente fica dependendo da escola liberar a vaga para nós. No encontro foi relatado aos parlamentares sobre a falta de vagas nas creches do município. A integrante do Núcleo de Matrículas da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, Discilene de Siqueira Veloso, explica que uma das ações do município é a compra de vagas na rede privada de educação, mas que isso apenas não soluciona o problema. Para a etapa da creche, que são crianças de berçalho e maternal, nós temos um número maior, em torno de mil crianças. Nesses casos, também para a pré-escola, a gente está buscando a compra de vagas em escolas da rede privada. Então a gente está entrando em contato com algumas escolas, porque as escolas têm de ter interesse em vender essas vagas. Então a gente está entrando em contato com algumas escolas, através dos sindicreches, para ver se há um interesse. E nós temos regiões onde não tem escolas da rede privada. Então a gente não tem como comprar e mandar a criança para uma escola muito longe. Então, além da compra de vagas, a gente também analisa a possibilidade de criar novas turmas em escolas da rede municipal. A presidente da Comissão de Educação, a vereadora Lucie Duartes, as novas e-mails criarão 1.800 novas vagas na cidade. Mas que só isso não resolve o atual problema. Nós temos represados na rede municipal entre educação obrigatória e as creches, que não é ensino obrigatório, mais de mil vagas represadas. Qual foi a colocação dos representantes da Secretaria de Educação? Que está sendo comprado novas vagas em escolas particulares, privadas, para suprir essa necessidade. Também nos colocaram com a abertura, que não tem uma data ainda específica, das novas e-mails, vai abrir 1.200 vagas. Mas o que isso acarreta? Vai solucionar? Não vai. Porque são escolas em comunidades distintas, aonde nem sempre a criança precisa de vaga, aonde está abrindo, e sim aonde ainda não tem, e aí vai ser necessário, sim, a compra. E também salientando que o teto também já estava extrapolado, e vai ser feito um aditivo para poder comprar essas vagas, para solucionar essa falta de vagas da rede municipal, principalmente. Integro à Comissão de Educação os seguintes vereadores, Lucie Duartes, a presidente, Helen Cabral, Manuel Badic, Juliano Soares, Juba, Danclar Rossato, Werner Rempel e Valdir Oliveira. E as reuniões ocorrem às quintas-feiras, à 1h30 da tarde.